E aí galera aqui quem fala fosse bem-vindos a mais um vídeo hoje continuamos com a nossa série de batman arca origem black gate e vamos ver para onde a gente tem que ir agora vai mostrar agora certinho aonde tem que ir muito bem muito bem está bem aonde vem aqui ok tem uma porta ali mas deixa eu seguir esse caminho aqui só para ver vai abre beleza opa olha só toma e já era os capangas do coringa ó já já abriu outra parte do mapa aqui ó e aqui embaixo dá para ver que tem algumas coisas aqui ó é que não vai não vai dar para ver mas tem uma porta ali que a gente pode entrar depois mas precisa achar outros itens para poder entrar ali opa tá me tirando mano toma dá uma olhada aqui não tem nada no ambiente né ok abre aí coringa locão aqui ó tem um painel para gente usar aqui depois eu acho que não dá para usar agora eu preciso de outra outro esquema de criptografia opa é isso aqui ok aqui também tem um painel deixa eu ver onde eu tô e aí eu tô fazendo aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí a gente vai voltar muitas vezes aqui então essas coisas que tem ainda para pegar a gente vai pegar com o tempo e aí é e aí inclusive essa daqui eu comecei essa aqui eu dá para usar olha assim aqui da 14 OPPA e é black impressora opa 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 o negócio ali Olha aí Beleza Descer Tá, vamos dar uma vasculhada aqui Pra gente achar a pista dos crimes Aqui é onde a gente passou, né? A gente passou no episódio passado Exatamente Vamos embora Vamos embora Opa, não vai me pegar não O jogo até que tá bonito, né? O que vocês acham? Eu acho que tá até... Assim, pra portátil ele é bem bonito Lógico que comparado ao gráfico no PC Aí não tem muito o que discutir, né? Do PC ou dos consoles é melhor Nossa, mas peraí Parece que eu tô indo pro lado errado Tá, isso daqui dá acesso ali Que dá acesso aqui Que dá acesso a soltar a porta ali Mas essa daqui Se eu não me engano não dá pra Usar ainda A cliptografia Bom, eu vou Seguir em frente aqui só pra ver Ah, saca só Aqui, ó, não dá o frente Agora dá pra passar por cima aqui, ó Ah, moleque Beleza E aonde que eu tô aqui? Tá Não posso cair ali, né? Beleza Voltando É, aqui é esse tubo que vai dar a vir Vamos ver se é por aqui ou não Eu acho que é É, aqui que a gente vê atrás do Coringa, não foi? É a estante ali, ó Tá Deixa eu só me localizar agora De novo É, estamos no caminho certo Ah, pra isso aí bater uma Ih E aqui já viu, né? Passar correndo aqui Não bate, mano Aqui não dá, véi Peraí que eu vou começar a perder vida daqui a pouco Vai, 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 bate, mano Tá Tá, tem um outro caminho ali, ó A gente veio daqui É Mais pra cima aqui agora, ó Ok É, só que aqui é um caminho também Que não vai dar em lugar nenhum Eu acho É, aqui é o mesmo lugar, cara Caramba, tô meio perdido aqui Peraí Voltar, deixa eu ver Como é que eu chego aqui, cara Eu preciso ir nesse bloco aqui, ó Aqui tá azul É Tá, aqui tá mostrando Tem um acesso aqui Sobe aí, Batman Olha só Uma parede falsa que não dá pra fazer nada por enquanto, né Ok Desce aí, Batman Tem outra porta de acesso aqui, ó Tá Tá Vou saber como é que eu chego ali Deixa eu, peraí Deixa eu subir aqui E ver onde que eu vou estar no mapa Tô aqui, então tô na parte de cima Então só pode ser aqui, cara Como é que faz? Eu não lembro Mas tem essa porta aqui também, ó Opa, peraí Aqui dá pra abrir essa porta aqui? Não Aqui, eu vou Eu vou até aqui, ó Eu vou até esse local aqui E aí vamos ver se a gente consegue Passar pro lado de lá Que aquela porta ali Não tem ainda o caminho liberado Ou seja, né No mapa não tá Mas ela tá aberta Tá pronta pra ser aberta Então Tecnicamente Dá pra gente ir por ali Voltar aqui Ah, eu acho que eu já saquei onde é Quer ver, ó É, ó É, ó Já saquei É aqui, ó Segura o A Ele vai passar pro lado de lá Agora vamos olhar Ó, agora abriu essa parte aqui do mapa Esse corredor não tinha E esse corredor dá o acesso a este Que dá acesso pra lá Beleza Olha só Só destruir as Dentadurinha ali Abre isso aí, Batema Ixi Os caras tão armados Já era você Ele está esperando por nós Me Agora Eu encontrei alguém Oh, louco Vai, continua andando pra lá Que desgraçado Toma É, ó Agora eu estou no caminho certo Aqui eu ainda não tenho o código de criptografia Ver se a gente encontra alguma pista aqui Nada por enquanto Quatro Opa Estou acertando de segunda toda vez agora Beleza Olha esse local Estou destruído Agora é pra cá Olha, agora eu estou no caminho certo Já tem Tem essa porta Que vai pra lá A gente tem que continuar reto mesmo Uh É, aqui não dava Pra passar antes, né Nem lembrava daqui Realmente, Bateman E aí Os caras que estão na família Aqui por 40 anos Que mudam mais rápido Do que você Olha 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 O presentinho do Coringa Aqui Olha só Toma Toma E Cadê o último Olha só Que safarrão, né Só ver se tem pistas aqui De qualquer forma A gente tem que Vim por aqui mesmo, né Então Não Não tem outro caminho, não Mas eu estou ouvindo as dentadurinhas Olha Aqui tem uma pista Puxar essa grade aqui Olha só Escondido aqui Escondido aqui Beleza Descruir esse negócio aqui Ela explodiu em mim E agora E agora Olha só A parede falsa Agora a gente tem um cartão Agora a gente tem um cartão de acesso Com a criptografia beta Aí sim Agora a gente vai poder abrir outros locais Não todos ainda Porque tem Tem a gama Eu acho Se não me engano Tá E aí Batman Dá o link aí Não foi dessa vez Que eu consegui de segunda Cadê? Cadê? Oito zero aqui Olha só Agora 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 tem que ir até aquele outro lado Precisa? Eu tentei pular e não deu certo Olha aqui Meus olhos de Batman Não me engano Não Batman Não era pra você ir aí Era pra eu entrar ali na gradinha Deve ter alguma coisa ali Depois eu vou lá O que é os outros ofícios? O Joker encarou-se com explosivos Você tem que encontrar outra maneira Talvez o bairro Se você puder chegar lá Ok Seu Tidewarden Bom advogado, Maskman Como eu tenho uma escolha Da criptografia Mas é isso Eu vou ficar por aqui No próximo episódio A gente continua E salva ali O diretor do presídio Beleza? Então é isso galera Se você gostou Que me gostei Fale a gente Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau